Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijar um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do palco, outro na fila do banheiro O batom vinte e quatro horas na boca dela O batom vinte e quatro horas na boca dela Iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, não Palhaça Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galgo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o donto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o galgo A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira vai ser amor Eu conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria fogosar Não deu outra, tomei uma, chamei ela pra dançar Ela me disse assim Ela me disse Está bancando que não foi tão legal com minha cabeça Uma mesmo prendida Já mal grau Só me disse O que eu disse Eu acho que nemi Eu não descubri como você Ela é o Camino Felipe Ribeiro O nome da Cruz Rodas, a melhor do Brasil Tá com nóis, joga meu bateiro Vai! Ah, ah, ah É na cabeça, ela só queria forrosar Eu outra tomei, eu chamei, chamei Ai papai Ela me disse assim Ela me disse Eu já falei, eu já falei Eu já falei, eu já falei Ela é o Camino Felipe Ribeiro Ai, 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 ai Bota a tona, bota a tona Aí no paladar, papai Renome de Primo Sérgio, estude o carro Alô Natal, ei Eu já falei, eu já falei Ela é o Camino Felipe Ribeiro Eu já falei, eu já falei Eu já falei, eu já falei Renome de Ana, conceito Um novo conceito para o seu lado Alô Henrique, agora Eu já falei, né Camino do Brasil Paria nesse drink Ah, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e caixa Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fordas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fordas e venta Ah, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e caixa Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fordas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fordas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três, fordas e venta Olha só Falei que não chapava chapê Falei que não chorava chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Falei que não chapava chapê Falei que não chorava chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um córre Eu me afoguei Eu me afoguei Uma hora de calma Eu me afoguei Uma hora de calmaçoar Eu me afoguei 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 Depois Eu me afoguei 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 E na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tô Ei Ah Esse corpo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada Nós apaixonamos só As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada Nós apaixonamos só Bora pra OCDs! ETN, ETN Gravações Fugindo Cavaco Faredão do Tomate Essa é mais um do meu repertório novo Bora divaga o Marredo! Sabe quando o agente termina o relacionamento E senti um alívio Já passou por isso Sabe quando a gente dentro louco da cidade sai moendo Até já fiz isso Mas tá tô fazendo E eu já morrei Pra dois mil a cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas Não acho Alguém do nível Só a chamada compatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da bofa Só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da bofa Só falta de maturidade Amel Big Adriano Distribuidora Suíça Eu já morrei Pra dois mil a cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mas Não acho Alguém do nível Só a chamada compatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da bofa Só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta da bofa Só falta de maturidade Ei Shopping Caio Campina Grande Alô meu amigo Tasso Alô Bruno adulto O meu benefício estourado Serra e ensaiar rodada atualizando Ensaiando por suas roupas Ainda tem grana a fazer por ai Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite vai deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrada um coração quebrado Fumando da forte Várias muda no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nem mais faz como tu faz Me apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um vape com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me confundei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa tu está desconsiderando um negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer um esquerdo Essa tu está desconsiderando um negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós fode depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do colão Nem pensa em romance ela só já tá tão Se apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verbo com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me confundei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem bobo não Essa bicha está desconsiderando um negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer um esqueiro Essa bicha está desconsiderando um negócio A nega é coração de geló Essa bebê cara foda ela me deu um nó Ela não quer mais amor só quer dinheiro Ela não quer mais amor só quer dizer Olha vai 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 vai!!! O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! Ei, para de senha não Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeite o Embaixador O BB Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo, é senhor! Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê I got it, I think it's Só no que eu tu queria, bebê Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Você vem aí e eu amando você Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a bambu aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a bambu aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela! Você fez o trabalho direitinho, hein? Também mais um do nosso repertório! Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Para que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Palavras vale menos que um olhar O coração O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo Daria tudo nesse mundo Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Te amo demais Nas noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo O que é que eu vou fazer Se eu te amo Se eu te amo Se eu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais O meu amor de meu Porque Ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais O meu amor de meu É todo seu É todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa pro próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se eu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais O meu amor de meu Porque Ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu Não chamo mais O meu amor de meu Porque Ele é É todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eita, música boa É todo seu É todo seu É todo seu Tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais sair pros rolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Cê tá dorada em mim Tua boca diz que não é seu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Cê tá dorada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Cê tá dorada em mim Tua boca diz que não é seu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Cê tá dorada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Quando eu dar uma sentadinha em mim Vai, Cadu Martins No toque do bico é ele, Melzinho Vai, vai, bebê Olha, tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais sair pros rolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Cê tá dorada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha em mim Quem perdeu que chora e quem achar que use Quem perdeu que chora e quem achar que use Quando o mundo for se acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida, fossa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Deixa eu, esse B.O. é nosso, papai Esse B.O. é do cachorrão, viu Segura, cachorrão Aloxandrão, engenheiro do Recife Zé Silva, delícia, cadê tudo, Zé Silva? Aloxandrão Quem perdeu que chora e quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Vai, sua cavalona Eita swing da frente Vai, sua cavalona Então toma, 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 toma Vai, toma de lado, toma de frente Vai, sua cavalona Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara Toma, 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 toma de lado Toma de frente Vai, sua cavalona Vai, sua cavalona O nome dele é Davi Mello Magão poeta Swing, não Panodinho Eita, meus parceiros Henrique e Juliano Só maltratando o coração Seja uma justiça de carro Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vazou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Ou eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amatraumatizer Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí que a culpa é nossa Que pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fale aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa, de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Alô, tutores! Ei, nome de Betty Spock Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho, sem chorar É que eu já vivi Tô desde as seis no bosto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olheiro, dedo do carro eu lembro Apaixonada, rindo do que eu lhe falava Você me traiu E eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda, tem amor E sim, pega seus dedos Enfia um dentro do outro Que não vai ter na mesma parte da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda, tem amor E sim, pega seus dedos Enfia um dentro do outro Que não vai ter na mesma parte da metade de mim Oh, 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 oh Em nome de Master Driver O nome dele é Anderson O Patrão Bora, Gordida Salveiro E esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Eu fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada, rindo do que eu lhe falava Você me traiu E eu vim falar na cara que E eu posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda, tem amor E sim, pega seus dedos Enfia um dentro do outro Que não vai ter na mesma parte da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda, tem amor E sim, pega seus dedos Enfia um dentro do outro Que não vai ter na mesma parte da metade de mim Posso dizer Paga seus dedos e tira um dentro do outro Metade da metade Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade em primeiro lugar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Você nem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Você nem aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Gardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade em primeiro lugar Me enlouqueceu e desapareceu, plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí e eu amando você Alô Gil, sim! M.C. Daniel M.C. Daniel M.C. Daniel M.C. Daniel Olha que cê tá com o amor Senta com o carinho Senta, senta com o amor Vai rebolando gostosinho pra mim Tô chapado, já to levinho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete MF lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Senta com carinho, senta com amor Senta, senta com carinho Senta com carinho Não sou galã de novela da Azul Mas eu ando arrumado e cheiroso A barriguinha não dá cem por cento, ok Mas minha bebida preferida nunca foi o ei Essa meia gelada, eu sei que sem morte tá E por não são nenhum eslouro A minha cor Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar vergonha Eu tô na média, eu não a média boa É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra dar calor Eu tô na média, eu não a média boa Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar vergonha Eu tô na média, eu não a média boa É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra andar de calor Eu tô na média, eu não a média boa Não é me achando Mais nota 7 Passa tranquilo de ano Essa meia gelada, eu sei que sem morte tá E por não são nenhum eslouro A minha cor Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar trabalho Eu tô na média, eu não a média boa Bem bonito demais pra andar de ar Delícia demais pra dar calor Eu tô na média, eu não a média boa Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar trabalho Eu tô na média, eu não a média boa Bem bonito demais pra andar de ar Delícia demais pra andar de ar Eu tô na média, eu não a média boa Não é me achado, mas nada certo, passa tranquilo o diário Vem de proteção reicular